A gente paga uma coxinha e uma coca pra gente. Ah, então vamo lá. Com bom suco, né? Vamo lá, vamo lá. Tá vendo? O cara é do clima. Esse cara aí tem porno de mais. É, você tem porno de mais. Ô Adriano, deixa eu aproveitar que você tá gravando lá pro nosso canal do YouTube. Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se vê. É que essas festas de fim de ano traz um pouco de transtorno pra gente. E tem um pessoal também que vem sem avisar, mas tudo bem. Esse é um nosso. A gente vai falar no próximo programa. Pessoal, Adriano pegou um avião com o Nauber. O Nauber, vocês conhecem o Nauber? Jogador de vôlei. A gente se lembrou um pouquinho, aquele careca que joga vôlei, é isso? Careca bonito. Jogador de vôlei. Aquele careca bonito. Pessoal um xaveco lá na botrona do avião. Até que o Nauber dê um beijinho no Adriano. Não percam mais informações exclusivas no próximo programa. Um abraço. Ah, e nós encontramos o Melquisedeque no caminho. O Malzebeque. O Malzebeque. Nós encontramos o Malzebeque no caminho. É, era quenho. É, era quenho. É, era quenho. É, é quenho. Dá mais uma boa. O Malzebeque. Não é, mas... O Malzebeque não lembrou. Porque lá no posto, eu falei, é quenho. Ooooooo, men. Você percebeu? Essa árvore do Natal está enfeitada? Não é isso. Percebemos. Você viu aí? Você viu o tamanho das bolas? Olha, os bolinhas do Natal. Os bolinhas do Natal. Hoje está animado aqui, né, rapaz? Hoje está... Olha, olha. Vamos tirar a foto aqui desse bairro. Olha, olha.